Bom, galera, chegamos na nossa última questão da nossa revisão 2, que você vai baixar lá no thomasresolve.com.br, certo? Na parte da revisão Enem, no ícone revisão Enem e o caderno azul. E também está a revisão 1 lá para você baixar, que é o caderno... Só não estou a lembrar da cor agora, de sacanagem. Caderno vermelho, se eu não me engano. Está lá, o primeiro caderno que nós colocamos da... Não, caderno branco, né? Isso, caderno branco da revisão 1, está certo? Toda semana a gente tem aí uma revisão, vários exercícios, vários conteúdos para a gente revisar, para você ficar safo em química, arrebentar na prova de química, certo? Beleza? É por isso que o Thomas Resolve está aqui, para ajudar você a passar no vestibular e você lembrar que o Thomas Resolve participou dessa sua vitória. Aí depois você só divulga para a galera. Olha, gente, o melhor canal de vídeo exercício do Brasil é Thomas Resolve agora. Não tem para botar. A gente está com um banco de mais de 300 questões. Está chegando em 400, entendeu? E a gente faz isso com prazer, com amor, com vontade. Porque a gente quer ver os nossos alunos todos passando no vestibular. É isso que vai fazer da gente feliz, certo? Então, bora aqui. Quantos carbonos terciários com hibridação sp3? Que é a hibridação que o carbono tem só ligações simples, né? Então, repara só. Só ligações simples, hein? Não vou nem olhar onde tem dupla, tá? Esse carbono aqui é terciário, está ligado a 3. Esse carbono aqui é terciário, está ligado a 3. Esse carbono aqui é terciário, está ligado a 3. Esse carbono aqui é terciário, está ligado a 3. E acabou. O resto é quaternário. Esse aqui de cima, por exemplo, ele é quaternário. Esse aqui do lado, secundário, secundário. Mas ele só quer terciário. Eu não posso pegar que tem dupla, porque esses daqui que tem dupla, eles são sp2, né? Carbono com dupla e simples. Então, a resposta é 4, letra D, de destruída a questão. Valeu, galera. Grande abraço e até a revisão 3.